Apesar do céu cheio de nuvens escuras, não choveu durante a partida entre Goiás e Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o mau tempo afastou o torcedor. Poucos foram até o Serra Dourada. Pelo menos as nuvens serviram para afastar aquele sol forte da cabeça dos jogadores também. A saída ficou com o time da casa, que começou pressionando e criando oportunidades. Nesse lance, Alex Alves cabeceia para o gol, mas a bola vai para fora. Logo depois, Vitor Bolt arrisca de longe, mas a bola desvia na zaga do Ceará e fica nas mãos do goleiro Everson. O árbitro dá mais dois minutos de acréscimo, mas o primeiro tempo termina mesmo em 0 a 0. Segundo tempo e as duas equipes voltam com mais vontade de vencer. Aos dois minutos, Aylon aproveita uma sobra na área do Ceará e tenta um chute cruzado. Mas Everson agarra. O Ceará tenta um contra-ataque. Ricardinho recebe, gira e manda para o gol. A bola passa perto, mas vai para fora. Aos 12 minutos, o Ceará tem outra chance. Pio cobra falta, mas Elton cabeceia torto. Foi a melhor chance do time na partida. Os treinadores usam a última cartada para tentarem definir a partida, a substituição. No Goiás, sai Eliezer para a entrada de Andrezinho no meio de campo. E no ataque, saem Aylon e Carlos Eduardo. E entram Michel e Natan. O Ceará faz o mesmo. Tira Valdo para a entrada de João Marcos no meio de campo. E no ataque, troca Leandro Carvalho e Elton, o Roberto e Magno Alves. Sabe de que isso adiantou? Não adiantou de muita coisa, não. Mesmo com cinco minutos de acréscimo, os dois times só fizeram perder mais umas poucas chances de gol. Final da partida, Goiás zero. Ceará também zero.